Pessoal, você que gosta de animais, preste atenção nessa reportagem. O abandono de animais é crime, pode levar até 5 anos de prisão, mas ainda assim, os casos são frequentes. Hoje, olha só o que a nossa equipe encontrou. Três cachorrinhos e três gatos abandonados no Matagal, em Cascavel. Qual vai ser o destino desses animais? Qual o futuro desses bichinhos? Largaram-os a própria sorte? Todos eram filhotes, tá? E estão precisando de um lar. Quem sabe não possa ir para a sua casa. Você que tem certeza, cuida. E não é como a outra pessoa que abandonou. Ia falar uma palavra feia que melhor nem falar. Vamos acompanhar aqui na reportagem e na tela do Balanço Geral. Os três gatos foram abandonados dentro dessa caixa de papelão. Já os cães, deixados no meio do mato. Todos filhotes. Passávamos pelo local, conhecido como a Baixada do Lago, quando encontramos uma velha conhecida da RIC Record TV. O Cidade Alerta me ajudou há um ano, dois anos atrás, com a cachorrinha também, com câncer. Então, assim, foi aquela coisa assim, a RIC já me ajudou, vocês já me ajudaram. A televisão de vocês já me ajudaram. Porque foram lá que fizeram uma vaquinha para ajudar. A Elisângela tinha acabado de ganhar um pouco de ração para os animais que ela tem em casa. Usamos o alimento para atrair e resgatar os cães. Por uns 30 minutos, mais ou menos, para a gente conseguir pegar os três aqui, eles estavam muito assustados, bastante medo, que é o que o cachorro, quando está abandonado, geralmente fica bem acuado, né? Fica, fica muito triste, porque ele sabe que foi abandonado. Mas conseguimos, e agora você vai embarcar com a gente junto nessa missão, né? Vamos nessa missão lá para a nossa casa, para ver os outros irmãos deles, que é um monte, é uma família grande. Porque esses animais aqui não são para ficar na casa dela. A missão verdadeira é para você que está em casa ajudar a gente a encontrar um lar para esse trio aqui. São duas fêmeas e também esse machinho que está aqui comigo precisam de um lar. Acompanhamos a Elisângela, o esposo dela e os animais até a casa onde a família mora. Este é um novo lar temporário dos cachorrinhos e gatinhos resgatados. Você vai dar os medicamentos para eles, né? De desverminar, ração. Sim, vou desverminar eles, vou dar ração, vou dar um melhor. Ajudamos com medicamento e também ração. Mas não é o suficiente. A Elisângela já resgatou vários outros bichos que moram na casa dela. Na casa da Elisângela é assim. Na parte interna, os gatos ficam, são aproximadamente 12 animais, todos resgatados. E agora mais três daqueles que a gente trouxe aqui que ela vai cuidar, vai dar esse lar temporário. E do lado de fora da casa dela, são mais ou menos 15 cães também resgatados. Ela cuida como se fossem filhos, literalmente, porque tem até um bercinho aqui onde os animais dormem para se proteger do frio. Essa é a parte da área onde ficam alguns. E aqui do lado de fora, tem mais animais, todos resgatados. Por isso, ela precisa de ajuda, de apoio, porque é uma pessoa que faz o bem. Os três cães resgatados são duas fêmeas e um macho. Têm aproximadamente dois meses de idade e precisam de um lar. Os gatinhos têm em torno de um mês de vida. Eu espero que eles consigam o lar, mas se eles não conseguirem aqui também vai ser o lar deles. Abandono de animais é crime. A lei federal prevê prisão de até cinco anos. O problema é que na maior parte dos casos é difícil flagrar quem comete esse tipo de crime. Enquanto alguns agem com crueldade, outras pessoas, como a Elisângela, estão sempre prontas para fazer o bem.